E a Câmara de Goiânia prorrogou nesta segunda-feira por mais 14 dias a realização de sessões presenciais e remotas. O repórter Lucas Santana vai trazer os detalhes. Lucas, os gabinetes dos vereadores continuam fechados? Guilherme, continuam sim, seguindo o decreto aqui de Goiânia. Foi colocado aí mais 14 dias de suspensão das atividades legislativas presenciais com previsão de realizações das cerimônias, das reuniões da Câmara de forma remota. As atividades presenciais seguem funcionando em meio período das 7 às 13 horas e em regime de escalonamento dos gabinetes, os 35 vereadores continuam suspensas e a sede do Legislativo prossegue fechada para o público externo. As medidas estão em nova portaria da mesa diretora, assinada pelo presidente da Casa Lei, que é o vereador Romário Policarpo, e a Câmara informa que vai, como eu disse agora há pouco, seguir o decreto da Prefeitura que determina a continuidade das restrições para contenção da disseminação da doença aqui na capital. As sessões ordinárias da Câmara serão convocadas em ato específico conforme a demanda de projetos, mas ainda numa data definida para a realização da primeira. Como eu disse, as atividades legislativas presenciais suspensas desde o dia 24 de fevereiro, quando o Serviço Médico da Casa, inclusive nós mostramos aqui no TBC Notícias, notificou à mesa diretora um aumento expressivo no número de afastamentos de servidores em decorrência de infecção por Covid-19. Naquela época, nós mostramos aqui que 12 funcionários de diferentes setores do poder tinham testado positivo para Covid-19 e apresentaram a doença. Logo em seguida, no dia 1º de março, a Prefeitura decretou a suspensão das atividades por conta desse alto nível de contaminação e por conta de um trabalho de desinfecção que aconteceu na Câmara Municipal de Goiânia. Então, seguindo o decreto que foi atualizado aqui na capital do Estado, por mais 14 dias, atividades legislativas suspensas na Câmara Municipal de Goiânia devem acontecer, então, sessões remotas e só continuam aí de meio período as atividades consideradas lá na casa essenciais administrativas. Então, os vereadores trabalhando de casa e as sessões devem acontecer híbridas, né? Na verdade, remotas e devem ser anunciadas a qualquer momento porque não tem data marcada para a primeira acontecer ainda. Guilherme. Perfeito. Obrigado, Lucas.